Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do CP Polícia, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão acostumados a ver aqui sempre policiais já formados, a galera operacional, a galera que já tá na rua. Hoje eu trouxe pra vocês uma provada na PMDF, 11º lugar, brabíssima, estudou muito, pagou a etapa, como muitos de vocês aí estão fazendo agora, e trouxe ela aqui hoje pra trocar uma ideia com a gente, pra vocês verem que é possível, né, que não só quando o pessoal já tá lá, que tem algo a passar aqui pra vocês, passar uma lição, uma motivação, e vou deixar aqui, Brenda Oliveira, seja bem-vinda ao CP Polícia. Obrigada. Diz aí pra nós como é que foi a sua preparação. Minha preparação foi com muito choro. Chorou demais? Lágrimas. Rangia de dentes. Rangia de dentes, foi tipo isso. Desde o concurso de 2018, né, que você também fez. Fiz e eu dei. E você também chorou. Muito, até hoje eu tô chorando. Esse concurso foi um negocinho assim pra mim, porque eu fiquei por causa de dois pontos, né. E aí continuei estudando pra carreira policial, mas achava que nem ia dar ainda outro concurso da PM por causa da idade, né. Mas eu tô com 30, tô na marca. E aí fiz a PCDF. Não passei na PCDF depois de dois anos de estudo. Foi aquela zona. Que foi aquela prova horrível. Que o CESP já acaba com o sonho. Acabou mais ainda. Foi. E aí depois da PCDF eu desisti de estudar. Parei de estudar pra concurso e tudo mais. Sentei os meus pais e falei, eu não aguento mais isso. Não quero mais. Ninguém aguenta isso. Chorei muito e tal. E aí fui fazer o que eu queria mesmo de verdade, que é iniciei um curso de educação física, né. E aí tava feliz e contente na minha vida. Até que saiu o edital da PM. E aí eu decidi dar mais uma chance. Aí foi muito difícil a preparação porque no outro concurso de 2018 eu só fazia isso, né. Só estudava. Só estudava pra concurso e treinava. Mas agora eu trabalhando de manhã, o único momento que eu tinha pra estudar era a tarde. Ia pra faculdade à noite. Na rua norte, longe pra caramba da minha casa. E aí quando saiu o edital da PM que eu fui parar pra estudar mesmo, eu estudei muito pouco. Poucas horas de estudo, né. Eu acho assim que essa prova, essa minha aprovação foi mais por bagagem do que por horas líquidas de estudo. Porque se eu for contar mesmo, eu vi no Instagram muitas pessoas assim com 1.800 horas líquidas. E 1.000 horas e não sei o que. Sempre tem uns ninjas. É. E uma semana antes da prova eu tava com 200 horas, 200 e pouquinho. Aí no final eu fiz 267. Muito pouco. Muito pouco. Mas assim, pelo menos as horas que eu estudei, mais ou menos, né. Que não chegava nem a ser 4 horas por dia. Na maioria das vezes era 3 horas e meia, mais ou menos. Aí eu tentei estudar com qualidade, mas foi milagre. Foi milagre. Você foi lá e venceu. Foi, mas foi. Eu não fechei nem metade do edital. Caramba. Não fechei. E aí um mês antes da prova eu me desesperei. Agora a casa caiu. Meu Deus, tem um mês até a prova e eu não estudei tudo que tal. E aí desesperei. Aí quando eu, exatamente quando deu 30 dias, no dia eu fui dormir e eu já tava assim, meu Deus. E agora, e agora, e agora. Aí eu falei, quer saber, eu vou entrar no YouTube. E o primeiro vídeo que aparecer com o nome PMDF eu vou assistir. Aí apareceu um vídeo de um professor de um cursinho, que eu não vou fazer propaganda aqui, né? Por favor. Porque não é daqui. Por favor. Mas esse professor falou assim, cara, eu sou tal cargo, não vou falar assim não, né? Eu sou de tal cargo, já fui da PCDF, já fui do TJ, já fui não sei o que, já passei em vários concursos na minha vida e eu nunca fechei o edital. Então se você tá preocupado, se você tá assim, aí ele parece que era pra mim, sabe? Se você tá assim e tudo mais, não se preocupe, porque é imenso o edital da PM. É assim, uma coisa que não dá pra explicar, porque a PM cobrou tudo, de tudo. Tudo de penal, tudo de administrativo, tudo de constitucional, tudo de direito, tudo. Então não se preocupe, não sei o que. Eu falei, agora eu vou dormir. Tô empaia. Agora posso dormir e tal. Mas tudo que eu podia fazer também pra estudar bem, eu fiz. Eu, por exemplo, eu não vi videoaulas, porque eu perdi há muito tempo. Coisas que eu já tinha visto muito, que é direito administrativo, eu só ia pra questão, mas fiz pouquíssimas questões de outras matérias também. Fiz mais de raciocínio lógico, português e as matérias que eu sabia mais, que era direito administrativo e constitucional. Agora de resto era só muita lei seca e eu fiz o que eu pude, né? Bom, deu certo. Fez o que pude, deu muito certo. Foi. Tá vendo aí, moçada? É o que a gente fala sobre bagagem, permanecer nos estudos. Às vezes você estuda pra um concurso específico ali, não passa e fala, ah, vou desistir da vida, vou desistir do mundo. E foi o que aconteceu comigo. Sim. Mas ela retomou os estudos e é isso que a gente sempre frisa aqui. Mantenha os seus estudos, mesmo que seja com pouco tempo. A gente sabe que tem gente aí do outro lado que não tem tempo pra estar estudando oito horas líquidas por dia, igual os ninjas aí do Instagram. É, não, quatorze horas. Quatorze horas líquidas. Como assim, você tá comendo? Eu não conheço, nunca vi alguém que realmente faça isso. Acho que tem gente que trabalha com terrorismo aí. Então não deixe se abalar por esse tipo de pessoa. Você tem que estar dentro da sua realidade. Se você tem três horas pra estudar, ótimo. Se você tem duas, melhor ainda. Você tá estudando. O que não pode é deixar de estudar e tá sempre ali trabalhando a sua bagagem porque uma hora vai dar certo. O Brenda é um exemplo disso. Desce em primeiro lugar na PMDF. Não, e confiar também, né? Porque eu tinha ouvido muito falar. Porque tenho amigos também próximos que... Não, porque a bagagem conta que não sei o que. Aí você fica assim... Com peça de bagagem. E aí eu me lembro, tava até contando pra uns amigos meus, especificamente de uma questão de direitos humanos. E eu sou formada em Direito também, né? E eu tinha feito uma pós em Direito Constitucional. E nessa pós, quem deu aula foi o Valério Masuoli. Aquele fodão dos direitos humanos no Brasil. E aí, na referência bibliográfica desse concurso da PM, me pegaram o livro dele. E aí eu lembrei, quando eu vi a questão lá, eu não tava entendendo nada. Meu Deus, grego e português é a mesma coisa. Eu não tô entendendo essa questão. E aí, quando eu bati o olho na questão, eu lembrei da referência bibliográfica. E lembrei que era do Valério. Aí eu falei, gente... Esse homem, ele fala, ele tem uma linguagem tão difícil que até ele dando aula é difícil você entender, porque ele é muito culto. E aí eu lembrei, assim, eu falei, gente, é mais difícil de entender aquela que eu não vou estar entendendo uma vírgula que vai ser a resposta dessa questão. Porque eu tenho certeza que vão tirar um livro dele, copiar e colar e colocar aqui. E foi o que aconteceu. Era a resposta da questão. A que eu menos entendi, eu venho. É isso aqui mesmo. É isso aqui. Aí foi a bagagem de uma pós que eu tive, que foi que fez eu acertar a questão. Porque se fosse dependente de conhecimento mesmo... A mãe é só não parar de estudar, né? É. Porque é uma coisinha daqui, é uma coisinha que você lembra dali. Tem gente que tem memória fotográfica, tem gente que lembra mais do que escreveu, tem gente que lembra do que ouviu. Então, assim, é uma coisinha outra e tal, que vai agregando no seu estudo e aí... Uma hora vai, né? Vai, tranquilo. É. Uma hora a prova te escolhe. Você falou da sua bagagem, da sua forma de preparação e tudo mais. E muita gente, às vezes, fica procurando, né? Cronograma na internet, cronograma de estudo. Ah, fulano X faz um cronograma top e a pessoa segue aquilo lá, risca. Mesmo que não seja a realidade dela, o que é um pouco prejudicial. Acho que cada um tem a sua metodologia, tem a sua forma, se encontra, né? Como faz melhor o seu estudo. E se você puder compartilhar com essa rapaziada como que você fez meio que assim, essa sua metodologia, às vezes fica de inspiração para alguém, e as pessoas verem que é a sua metodologia de estudo, galera. Não é esses mágicos que tem por aí, não. Eu acho que o que mais funciona é dividir o estudo por ciclo, né? Você pega todas as matérias do edital e aí coloca um determinado número de horas, coloca mais horas para o que você tem em dificuldade, sei lá, faz um ciclo de, não sei, 20 horas, né? Contando o total. E aí você vai dividindo essas 20 horas para cada matéria. E aí, caso você não possa estudar algum dia, sei lá, acontecer alguma coisa, você recomeça de onde você parou. Porque tem gente que divide assim, né? Segunda-feira, vi-te-deixo. Segunda-feira, vi-te-deixo aqui. Aí quarta-feira, vi-te-deixo aqui. Aí na quarta-feira aconteceu alguma coisa e você não conseguiu. Aí você já acumula para o outro dia, né? E estudando por ciclo, não. Aí eu fiz isso porque eu também tinha poucas horas para estudar para esse concurso. E aí fui dividindo, assim, as matérias. Aquelas que eu tinha mais facilidade, eu deixava, tipo assim, ah, vou estudar só meia hora disso aqui e vou tacar o pau nas outras. Por exemplo, criminologia, que é uma matéria pequena, colocava poucas horas nela também. E aí depende muito também, né? Depende de onde você tem mais facilidade ou não. Aí as matérias que eu tinha mais facilidade, poxa, vou só revisar, fazer umas questões e, ó, tacar o barco para as próximas. As matérias maiores, por exemplo. Teve matéria que eu falei, poxa, nem compensa eu olhar isso aqui. Que era uma parte de direito penal, que é a teoria geral do direito penal. Não vai dar tempo. Não vai rolar. Vou ler o código penal na semana da prova. E de boa. Mas eu não indico fazer isso. Brasil. Eu fui doida. Não é porque numa prova de polícia, eu vou fazer isso com direito penal. Mas eu também, ressalto, né? Eu fiz a faculdade de direito. Eu já estudava para concurso há muito tempo. Eu só tinha parado mesmo e desistido depois da PCDF. Aí fiquei, acho que, uns oito meses. Oito, nove meses sem estudar para nada. Tinha desistido mesmo. E aí voltei. Mas aí eu voltei com o que... Eu não tinha esquecido, né? Que eu já sabia. Mas essa era a minha metodologia. De ciclos de estudo. De dividir. E aí eu ia seguindo, né? O dia que eu não podia estudar, eu retomava de onde eu tinha parado. É basicamente isso. E você falou da preparação, que sempre teve muito pouco tempo trabalhando, estudando. E vencida a etapa aí da prova objetiva, agora vem o TAF. Como que está a sua preparação para o TAF? A preparação para o TAF está... No começo eu fiquei... Foi difícil conciliar. Corrida com musculação, fortalecimento. E... O nado, né? Mas eu já sabia nadar mais ou menos. Só voltei. Onde eu estou nadando lá perto de casa, na Vicente Pires, o professor é muito brabo. Aí ele... Ah! Pode voltar! Eu estou no meio da piscina. Estou no meio da piscina. Ele apela... Volta, 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 volta. Está tudo errado. E eu fico... Ai, meu Deus. Eu nunca vou conseguir ir. Mas é muito legal. Muito legal. Porque ele me ensinou o pulo. Me ensinou várias técnicas. Respirar direito e tudo mais. Aí eu estou treinando duas vezes a natação por semana. A corrida de duas a três vezes também. E tento fazer alguma coisa de fortalecimento muscular para não lesionar e tudo mais. Mas assim, a barra eu já fazia antes. Então, estou só... Como a barra para a mulher é só segurar, aí é um pouco mais fácil, né? E confesso que eu tenho facilidade nisso. Eu já treinava. Fazia até a barra dinâmica. O abdominal, uma coisa que eu negligenciava muito e senti bastante. Mas, mesmo assim, estou treinando também. Para a mulher não são tantas repetições, né? São vinte e oito. E não tem tempo. Para a mulher é bem de boa. Mas aí... Se eu puder dar uma dica, assim, né? Para quem está treinando para o TAF. É não negligenciar nem a corrida e nem a natação. Porque, às vezes, na hora lá, pelo menos para a mulher, você está no desespero, assim, né? Força do ódio e você segura a barra, né? Agora, para correr e para nadar, se você não tiver a resistência e tudo mais, condicionamento, não vai, não. Está vendo aí, né, moçada? Então, preparem-se. Quando começa o TAF? Já tem data? O TAF estava marcado para o final de agosto, né? Só que aí suspenderam o concurso. Aí não sei se vai voltar com as mesmas datas. Mas estou trabalhando na minha mente para que seja. Caso seja assim, tipo, volte e não altere o cronograma. Não pode relaxar, né? É. Mas a corrida... A corrida é... Tem muita gente que está com dificuldade, pelo menos no grupo que eu fico acompanhando, de achar uma pista, né? De pista, de corrida e tudo mais. O pessoal fala da católica, mas dizem que lá também não está aberto. Mas, véi, onde tiver um asfalto e se você tiver um tênis... Dois ou quatrocentos, né? Vai lá e se vira. É, ó. Ou ali no Tagua Parque, do ladinho ali, sem ser o principal onde é perto da administração, um pouco mais para frente ali tem a Rua 12 e aí tem o atacadão dia a dia. E lá na frente do dia a dia tem uma pista muito boa que eu descobri lá. Que não é nem tão descida, nem tão subida, assim. É uma pista de oitocentos e quarenta metros e é mais plano. Aí é bem boa para treinar lá. É, só calda, né? É, igual barata planta. Quem está perdida aí já tem um lugar para treinar. É, lá é legal. Lá é bem legal. E, assim, né? A gente sempre tem muitas mulheres policiais aqui no CP Polícia e tudo mais. Você é uma futura policial. E a gente sempre gosta de estar levando para os nossos alunos, para as nossas alunas, essa visão, né? A gente já trouxe muita visão de quem já está lá dentro e eu queria ouvir a visão de quem vai entrar. Como que você acha, assim, o papel da mulher na polícia? Sei que ganhou muita importância. Deve ter, sim, importância. É muito importante a mulher na polícia. Mas o que você espera? O que você vê? Diz aí. Olha, é uma fase que eu sei que é ralado, principalmente o curso de formação, né? Quero muito viver isso. O povo fica falando, né? Porque você veio sofrer, veio isso, vai machismo, vai isso, não sei o que. Gente, não interessa. Eu quero estar lá, entendeu? Eu quero estar lá reclamando do cansaço, do curso de formação. Quero. Ah, você vai para a rua? Quero ir para a rua também. Eu quero. Eu quero viver esse momento. porque eu acho que, pelo menos eu estava pensando nisso hoje de manhã, faz muito sentido para mim o negócio de servir e proteger. Porque eu acredito que o meu propósito aqui na Terra tem a ver com servir. E a PM já começa com isso, né? Servir. O proteger eu já não sei se vão se sentir protegidos comigo, entendeu? Eu não sei. Mas aí, pelo menos o servir faz muito sentido para mim. Vamos te formar para proteger, fica tranquilo. Pois é, faz muito sentido para mim. Eu tenho uma amiga que é muito próxima, que ela está lá na polícia e ela trabalha com violência doméstica. E aí, são basicamente todas as mulheres que estão lá junto com ela trabalhando nisso. E aí, eu vejo essa importância do que você perguntou, da visão feminina mesmo, né? Porque, assim, uma mulher, sei lá, que acabou de apanhar do marido, às vezes ela não vai querer ser atendida por um homem. Porque é mais um homem que vai estigmatizar essa mulher que acabou de apanhar ali, né? E aí, mas essa minha amiga também fala, assim, que você tem que aprender a separar muito as coisas para não se apaixonar pela causa, porque tem muita mulher que passa por aquilo ali que ela está vivendo. Porque ela quer e tem aquelas que estão presas na situação de fato, né? Então, assim, até a sensibilidade da mulher é importante nesse momento para distinguir, né? O que é vontade da mulher mesmo de estar ali naquela situação e tal. E como que você faz para socorrer uma mulher assim, né? Então, eu acho que faz parte do serviço. Pelo menos alguma coisa você pode agregar. E eu acho que a PNDF estará ganhando uma grande policial. Também acho, também acho. Vai ser uma policial muito destacada. Pois é. Preparem-se. E já que a gente está nessa pegada aí... Chupa PC. Perdeu. Perdeu PC. Já que a gente está nessa pegada aí, né? Da visão da mulher e tal. Deixa uma mensagem aí para os nossos alunos. Um motivacional. A gente tem muitas meninas aí estudando para carreira policial. Polícia civil, polícia militar e tudo mais. E o que você diz aí para elas? Ah, aquele clichê que todo mundo diz que é... Só passa quem não desiste. Eu desisti, mas voltei. E aí eu passei. Então não desiste. Eu estive lá e estive aqui. Né? Desisti e tudo mais. Mas voltei. Dei o meu último gás. Então, assim... O que eu posso dizer é que... Eu desisti, mas isso nunca tinha saído da minha mente, né? Porque eu passei muito tempo estudando para concurso. Eu comecei a estudar ainda na faculdade de Direito. E aí eu estudava para carreira administrativa. Aí eu troquei para carreira policial e tudo mais. Mas é muito tempo de caminhada. E isso nunca saiu do meu coração. De eu passar num concurso, né? E quando eu me via, me imaginava sendo policial, era o que fazia sentido para mim. Né? De acordo com aquilo que eu acho que é o meu propósito. Então, para quem está estudando e está pensando em desistir, que não desista. Se isso é algo que está no seu coração de verdade, né? Porque, às vezes, é só também por... Ah, por morar em Brasília. Que se você não for concursado, você não é ninguém aqui em Brasília. Não é bem assim. Tem gente que nasceu para ser empresário. Tem gente que acha que realmente é o concurso que tem para a vida. Então, se a pessoa acha isso, vai atrás. Do jeito que tiver. Do jeito que tiver, na forma que tiver. Porque eu mesmo, nos últimos dois meses antes da prova, eu estava parecendo um zumbi. Sério. Nossa, meu Deus do céu. O olho, a olheira estava bem aqui, assim, ó. Não estava dormindo, não estava comendo direito. Eu engordei. Eu parei de treinar. Porque eu precisava de tempo, mais tempo para estudar. Então, eu parei de treinar. Engordei. Parei de dormir. Adquiri uma nova habilidade, que é dormir em menos de dois minutos em qualquer lugar. Só desligar. Somente isso, ó. Deitava aqui. Deitava aqui a boca, ó. No intervalo do serviço, eu tenho 15 minutos. Botava 15 minutos aqui, ó, no relógio, ó. Então, eu fiz o que eu pude. E contei muito com a ajuda de Deus, assim. Eu não posso deixar de falar isso, porque houveram muitos milagres para mim nessa preparação. E eu vejo isso, mesmo que seja pequeno, né? Porque uma semana antes da prova, eu estava... Toda vez antes de estudar, eu ia e falava assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda a estudar, revisar o que vai cair. Porque é um mundo de coisa e eu sou muito limitada. E aí eu fui revisando algumas coisas e no sábado de manhã, antes da prova, eu acordei 6 horas da manhã, comecei a estudar, peguei todas as matérias, só parei 8 horas na noite. E muita coisa que eu revisei um dia antes caiu na prova. Caramba! Muita lei, eu não li toda. Tipo assim, eu falei, não, vai cair Maria da Penha, eu tenho certeza. Aí eu começava a ler a Maria da Penha, eu falei, nossa, isso aqui está muito batido, vou lá no final da lei para ver o que ela fala. E caiu coisa do final da lei. Para mim, se isso não foi Deus, não sei o que eu falo. Não tem explicação. Não tem, não tem. Outras coisas também, por exemplo, a 9784, eu falei, eu vou decorar só um prazo dessa lei. Só um. Não vou ler tudo, eu já tinha lido essa lei antes, mas não lembrava de cor, né? Falei, eu só vou ler só um prazo, o prazo mais geral que tiver aqui, eu vou decorar. Aí caiu uma questão com esse prazo. Foi Deus, para mim foi Deus, assim, o mérito não é meu, mas eu também fui para a prova. É com sangue no olho. Falei, essas mulheres não vão passar, ninguém aqui vai passar, só eu. E aí? Dessa sala aqui, eu vou passar. Eu vou fazer essa prova, né? Fiz a prova assim, posturada o tempo inteiro. No padrão já. E aí, quando eu fui no banheiro, eu falei, sim, eu acho que eu passei. Acho que eu passei. Eu senti, na hora da prova eu senti. Falei, senhor, acho que essa prova dá para mim. E aí voltei, fiz a redação tranquilaça e fui embora. De boa. Foi isso. Não desisti. É isso. Do início ao fim, até no dia da prova, eu não desisti. Eu falei, eu vou estar aqui na postura de guerra mesmo, que é o que eu quero. E essa prova, eu não vou deixar que aconteça o que aconteceu na de 2018. Porque é de 2018, eu fiquei muito confiante, estava confiando só no meu braço. Falei, isso aqui está fácil. Aí fiz. Aí eu fiz a prova muito rápido. E aí eu fui e falei assim, não, acho que eu fiz muito rápido. Vou refazer. Quando eu refiz, eu troquei algumas questões que eu tinha acertado. E aí reprovei, né? Eu troquei quatro questões que estavam certas. Aí reprovei. E nessa não, a minha postura foi totalmente diferente. Eu falei assim, ó, se o senhor não for por mim... Não vai. O negócio não vai funcionar, não. Se for no meu braço, não vai. Vai cair de novo. E aí foi o que aconteceu, assim. Aconteceu, disse, da prova vir pra mim. E de Deus querer que fosse minha também. E foi. A missão que fica é, siga seu coração, não desista e não mude o gabarito. Não. Não. É isso, então. Valeu, bendinha. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Pra você, vai ser uma das melhores policiais desse Distrito Federal. Obrigada. Não esquece de chamar a gente pra formatura, hein? Vou chamar. Pode deixar. Valeu, galera. Até mais.